E aí, Lulitara, aqui é a Paul Jack e hoje eu tô aqui nesse jogo, no Tout, todas as meninas gostaram, então eu vim ver se esse trem aqui é bonitinho mesmo, igual elas falaram. Então vamos ver, ó, já estamos aqui com a Luna, meu Deus, ela começa a berrar, uai, mas gente, o que que é isso? Eu só encostei nela, ih, rainha chrysalis, ai gente, com essa aqui é melhor eu nem mexer, acho que eu vou pular, vou vir aqui pra Trixie. Ah, Trixie, vamos ver que ela é pronta. Ah, ela fica berrando, a grande e poderosa Trixie não deseja ser tocada, ai, que bobinha. Nossa, e que a Lyra tá com o olho brilhando? Lyra? Ai, gente, que fofinha, até que é bonitinho sim, as meninas tem razão, a Derp, meu Deus, a tela até entorta, ai, coitada. O Big, meu irmão, gente, pra quem não sabe, esse daqui é o Big Macintosh, meu irmãozão, vamos ver. Ai, gente, ué? Ih, nossa, vai que forgada, igualzinho, gente, não fala, ele não é de muitas palavras, sabe? Nossa, ele realmente não fala nada, ó, não importa o tanto que a gente encoste que ele não fala nada, daí não abre o bico. E esse aqui é bom pra gente pedir pra guardar segredo, viu? Ih, lá vem a reclamona, a reclamona. Ai, meu Deus do céu, eu encostei no meu cabelo, eu levei hoje. Ah, ela diria desse jeito, Rulitos. Ela é desse jeito. Ah, Discord. Gente, meu Deus, ficou de cabeça pra baixo só, o que que é isso? Não, 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 não. Ih, a Nightmare Moon. Nightmare Moon é perigosa também. Ah, ela ficou fofinha. Página 2. A Cadence, princesa Cadence. Ai, coraçãozinho, mas por que que ela ficou brava? Eu, hein? A Pink, ela tá triste, por quê? Ah, ela ficou happy happy agora. Aê. A Flutter também. Ai, Fluttershy, por que você tá chorando? Ai, ela fica com medo. Ai, tadinha. A Celeste. Ih, gente, ela tá tomando um chazinho. Olha que gracinha, não vou nem amolar ela, senão vai ficar brava comigo. Fofo Puff, vamos ver. Ah, essa aqui só fica feliz mesmo. Que bonitinha, que fofinha. Ah, tuai, 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 Lulis, tô com medo de ficar brava comigo. Ah, eu nem vou atrapalhar, sabe por quê? Porque eu tô aqui. Olha, olha eu, Lulis, olha eu. Ih, algum pônei pega... Nossa, eu sortei maçã. Que legal. Algum pônei pega a minha corda, eu falei. Gente, que legal, olha aqui demais. Eu solto maçã. Nenhuma das meninas descobriu esse segredo, porque nenhuma delas comentou isso comigo. Ai, que legal, gente. Kate, o que que fala depois? Apple Jack não é uma pônei boba. Eu não sou pônei boba mesmo, não. Quem que me chamou de boba? Gente, que legal. Será que se eu fizesse com o outro, dá certo? Vamos ver. Crylight ficou brava, eu falei. Vamos tentar, ó. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Ahn, parece que não tá dando muito certo. Não, Litz? Ih, é. Acho que não dá certo. Aqui, ó, Octavia Melody. Ela começa a tocar violino. E se a gente clicar muito? Ai, ela fica bravona, meu Deus do céu. Ai, ai, que medo. E a DJ? DJ? Hum, a DJ fica dançando mesmo com o Srimper, né? Ela é DJ. Meu Deus, o Octavia chegou, gente. Olha lá, ela é no fundo. Meu Deus, descobriu o segredo aqui no joguinho. Meu, olha lá, gente, a cara dela. Vou testar aqui que eu tô com medo. A Rainbow Dash. Vamos testar isso com todos os podem agora, ó. Rainbow Dash. Crica, 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 crica. Ah, ela chega a ficar brava. Ela não gosta. A gente amola ela quando ela dorme, Litz. Bicho Sombra. O Sombra é perigoso. Eu vou clicar só uma vez. Ai, ai, ai. Pera aí. Ai, não vou clicar mais, não. A Sunset. Vamos ver a Sunset. Meu Deus, ela ficou do mal. Gente, como assim? Eu não tô acreditando. Ela ficou do mal, igual no primeiro filme. Não, não. Pula, pula. A Guilda aqui, gente. A Guilda é bem enjoada. Vou pular. Berry Punch. Essa aqui, eu acho que eu não conversei com ela. Ih, ela começa a soltar um monte de boia. Ai, meu Deus. A Maniac. A Maniac. Olha isso. Olha isso aqui. Misericord. O Shining. Vamos clicar muito? Olha. O que é? Eu tô ocupado. Espera aí. Um minuto. Ai, ele tá ocupado comendo. O Spike, gente. Vamos ver. Nossa, ele conspiu um monte. Misericord. Coitadinho. A Zecora. A Zecora é legal. Adoro a Zecora. Gente, muito simpática essa zebrinha. Ah, essa aqui vocês conhecem, né? É a Apple Bloom, minha irmã. Olha, ela fica brava. Ih, que bonitinha. Ah, escuta a Lu. Vamos ver, escuta a Lu. Escuta a Lu, escuta a Lu. É, fica brava também. Sweet Bell, provavelmente. A irmã da Harriet, óbvio que ela vai ficar brava. Enjoada igual. Mentira que a Sweet Bell é muito legal, viu? Essa aqui é minha prima, a Bebsy. O Dr. Rose tá aqui também. E antes de eu continuar, Luditz, eu quero que vocês comentem aí quem que vocês quer que venha aqui da próxima vez jogar esse joguinho. A Pink Pie ou a Twilight? Comentem aí. A Minuit, por que que tem uma escova de dente? Brushy Brushy? Eu não posso escovar os dentes então, hein? A Bumbum, que fofa. Bumbum, 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 Bumbum. Muda de cara, não. A Marble, Marble Pie. Ó, ela trocou o rock. Esse aqui é parente da Pink, é a irmã dela. Ela não para de tocar rock. A Mood, gente, nem reação ela tem. Olha isso aqui. Gente... Ah, ó, ela falou um negócio. E que eu não sou muito boa no inglês. Então, olha aqui, ó. This is the most fun I've ever had in my life. Eu acho que ia pedir pra vocês deixarem o Apple Like. Eu só tô achando. Então, aproveita aí e já deixa o Apple Like. Vamos ver. Golden Harvest. Ai, gente, ela tem que continuar aqui de cenourinha. Ó, essa aqui é minha parente. Eu não lembro quem que é. Porque eu tenho um monte de parente. Vocês sabem disso? Tem uma listona. Ai, que fofa. Ai, que bonitinha. Flash Sentry. Crush da Twilight. Só não conta pra ela que eu disse isso, viu? Lulitos. A Silver Spoon. Diamond Tiara. Esse povo berra. Royal Guard. Olha, ele soltou a moeda. Deixa eu aproveitar e pegar. Flitter. Que bonitinha a Flitter. E esse aqui também deve ser irmão, né? Porque eu não conheço esse daqui, não. Ah, Spitfire. Clica, clica, clica. E não acontece nada. Deve estar bravo com a Rebel Dash. Porque ela é chefe da Rebel Dash, né? Dos Underbolt. E o que é essa pônei aqui? Ah, essa. Ai, ali. Eu pulei. Ela solta um monte de pônei. Que gracinha. Ai, gente. Eu amei esse jogo. Realmente ele é muito fofinho. Eu adorei. Ainda descobri segredo clicando nos pôneis. Então, se vocês gostaram, já deixa aí o Apple Like. E se não for inscrito, se inscreva pra fazer parte da nossa família de Lulitos. Um beijão e até a próxima.